Colocado na lista de empréstimos do Benfica, o zagueiro Lucas Veríssimo vem sendo fortemente cotado para retornar ao Brasil nesta janela de transferências. O defensor inclusive, chegou a ser especulado em alguns times da Série A, sendo os principais deles Corinthians e São Paulo. O próprio Vasco da Gama, novo rico do futebol brasileiro, chegou a ser apontado como um possível destino para o zagueiro, que em virtude de seu bom relacionamento com o Santos, também foi especulado para retornar à Vila Belmiro. Todavia, para 2023, a tendência é de que o destino do atleta seja outro. Isso porque, de acordo com a apuração do jornalista Jorge Nicola, o atleta de 27 anos acredita que retornar ao Brasil seria uma boa decisão em sua carreira, que acabou de começar no futebol europeu. O portal Go.com vai além e complementa a informação revelando que Veríssimo tem planos de retornar a seleção brasileira e deseja mais olhares da CBF para a próxima Copa do Mundo, tendo como objetivo se destacar em solo brasileiro. Desta forma, o Fortaleza aparece como principal interessado no jogador, com isso, Veríssimo deve por ser liberado, tendo em vista o seu desejo de jogar no Fortaleza, que irá disputar a Libertadores. Pelo clube português, Lucas Veríssimo soma 37 partidas disputadas, com 5 gols marcados e 2 assistências distribuídas, totalizando 7 participações em gols até aqui. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Lucas Veríssimo?